Eu vi que tinham pessoas que estavam comemorando realmente a minha morte, assim. Durante a pandemia, num belo dia, eu acordei com o meu celular cheio de mensagens da minha prima. Foi um pavor. Com mensagens da minha mãe, perguntando o que tinha acontecido comigo. Foi bem difícil, porque quando eu abri o meu Instagram, eu vi que tinham pessoas que estavam comemorando realmente a minha morte, assim. E eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Se vocês descerem lá no meu Instagram e olharem o que aconteceu nessa época, eu queria muito apagar os comentários, mas depois eu falei assim, não vou apagar. Que eu quero que as pessoas vejam realmente a crueldade, o nível de crueldade que as pessoas chegam. Então tinham muitas pessoas falando assim, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer, bem feito. E isso tudo surgiu a partir de uma colagem que fizeram de uma foto minha, de sunga, e de uma pessoa gorda numa maca, e estavam dizendo que eu tinha morrido de obesidade, de Covid. Então foi uma situação muito difícil, porque isso viralizou muito forte no Facebook. E a minha mãe recebeu essa mensagem. As amigas do cartório da cidade que a gente morava, elas receberam essa mensagem. E elas ficaram assustadíssimas. A minha mãe tem pressão alta. E foi muito assustador na hora que eu acordei. E eu comecei a ver essas mensagens. Automaticamente o meu nome estava nos trends do Twitter. E eu não estava entendendo direito o que aconteceu, assim. Eu juro que eu fiquei um tempo, assim, paralisado. Eu não sabia se eu iria falar sobre isso. Eu não sabia se eu iria não falar sobre isso. Até porque, de certa forma, eu acho que foi o momento onde as pessoas perceberam o nível de crueldade que a gordofobia pode chegar, sabe? Sim. Sim.